Olá, queridos, graça e paz. Minha alma como a de uma criança. Salmo 131. É um salmo de Davi, o grande rei Davi. E, para alguém com a sua posição, ficaria fácil, fácil de se tornar um homem orgulhoso e arrogante. Mas não. Davi foi elevado de um pastorzinho no campo a um grande rei de uma grande nação. Porém, ele sempre andou em humildade, submissão e reconhecendo a soberania de Deus. Vamos ler. São três versículos apenas do Salmo 131. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança, recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Queridos irmãos, vamos pensar um pouquinho sobre esse orgulho e essa arrogância a que Davi se refere. Antes, porém, vamos fazer uma diferenciação. Nós estamos sujeitos a dois tipos de orgulho. Um orgulho saudável e outro que é mortal. Na verdade, existem muitos termos na Escritura Sagrada que são traduzidas para o português apenas como orgulho. Então, vamos focar apenas no sentido da palavra orgulho e não nos termos originais, ok? Em 2 Coríntios 7, versículo 4, o apóstolo Paulo fala aos irmãos da igreja que ele sentia orgulho. Ele diz, tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Era um orgulho pelo que estava acontecendo, pelo que eles estavam fazendo. Ele mesmo, Paulo, se sentiu abençoado por aquela igreja. Então, Paulo falava de uma alegria transbordante por aqueles irmãos. Eu, eu sinto orgulho dos meus filhos, do que eles se tornaram, do que eles são hoje. Eu sinto orgulho da minha igreja, porque é uma igreja séria que se ocupa com o que importa para Deus e não para os homens. Igreja que prega a palavra pura, sem distorções. E isto sim, é um orgulho saudável. Mas, o salmista se refere a um orgulho destrutivo e que a Bíblia condena. 1 Pedro 5, 5 diz, Deus se opõe aos orgulhosos. O orgulho e a arrogância a que o rei Davi se refere é um sentimento horrível, que se mistura com a soberba e a autovalorização. Aliás, autovalorização que é, infelizmente, muito pregada nos púlpitos modernos. Que Deus nos livre disso. E, quer saber de uma coisa, irmãos? Davi não queria. E, tampouco, eu e você queremos ter Deus em oposição. Não é mesmo? Essas coisas nos fazem lutar contra Deus. E eu tenho uma notícia para você. Sobre essa luta contra Deus. Você já perdeu. Se Deus se opõe aos orgulhosos, Então, que Deus me ajude a me livrar do orgulho. Só que isso, quem decide, não é Deus. E nem mesmo o Espírito Santo que habita em nós. É eu mesmo. É você quem toma a posição de se afastar da soberba da vida. É para isso que serve o livre-arbítrio. É o meu desejo, a minha atitude de se afastar do mal. A soberba é orgulho, é arrogância, é um sentimento maligno de superioridade. O soberbo tem uma visão errada de si. Ele acha que é melhor que os outros. Mas não é. Nenhuma das nossas diferenças nos torna melhores ou piores do que os outros. Somos todos iguais diante de Deus. E eu não estou falando de salvação, viu? Não se trata da diabólica teologia da salvação universal. Salvação é prerrogativa exclusiva de Deus. E ponto final. Nós estamos falando aqui de algo para esta vida terrena. E o orgulho próprio, a arrogância, a soberba, são um tipo de idolatria. O homem passa a adorar a si mesmo mais do que a Deus. A Bíblia diz que a soberba leva à ruína. Provérbio 16, 18. Diz, o orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. E o apóstolo Paulo, ele diz aos romanos. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Romanos 12. Finalmente, irmãos. Só nos resta seguir o salmista. O rei Davi disse que ele acalmou e tranquilizou a sua alma. E que a sua alma se tornou como uma criança. Cá para nós, irmãos. Para nosso melhor entendimento. É como uma criança que confia em seu pai. Basta para nós saber que temos um pai amoroso que cuida de nós. E pronto. Tudo fica bem. Só isso. Mais nada. Temos um pai que nos ama. Um pai que é cheio de graça. E que nos concede essa graça. E isto, para nós, basta. Queridos, soberba, orgulho, arrogância, nunca mais. O que precisamos é uma alma como a de uma criança. Amém. Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Música Música